A ideia é que a gente lute para isso, mas não consegue, quando você fala, depois a Silvia vai explicar um pouco mais, mas quando você pede mundo inteiro, internet, tudo, ele mesmo fala, acho melhor eu não passar o preço. Mas se consegue fazer um contrato de cinco anos, você tem alguma coisa em contrário, em vez de dois? Para mim, a negociação que a gente tem de dois mil dólares por mês, que a gente já fez com a Otab até 31 de 12, é o que a gente conseguiu. Se vocês conseguirem até 2018, falassem assim, a gente vai desembolsar um pouco mais, mas a gente quer até 2020. Para a gente, vai ser ótimo. Tem gente que já conseguiu. O Balubê é um que acho que está até 2018. Não, mas é, tem um deles que tem, tem vários deles que estão até 2018, o da Laís Bodansky, por exemplo, ela investiu, acho que gastou quase 40, 50, 60 mil reais só, em imagem, porque Mulheres Olímpicas, e o dela até 2018. O da Terezinha Guilhermina também, acho que está até 2018. A gente tem toda... Então, é assim, aí vai de vocês, a gente dá esse primeiro, essas orientações que a gente pode dar, essas negociações que a gente consegue, mas daí vai de vocês também irem atrás com os produtores de vocês e depois também retornar para a gente, olha, a gente conseguiu isso. Aí a gente também vai fazendo junto essa parceria. Além da duração do licenciamento e do território onde ele se aplica, que você falou que era só nacional, tem uma outra questão também que é... Claro, a gente sabe que é para a televisão, mas eles sempre perguntam, e o que mais? Internet, cinema? Então, o que a gente colocou que é festival de cinema, TV aberta, TV fechada, e vídeo on demand, que a gente também está negociando com a SP, de estar no Now, estar no Netflix e tal, para depois, vai ser uma outra parte que a gente vai já deixar os direitos organizados para isso, para depois, qualquer negociação que a gente tenha já estar em ordem aos direitos. Daniela, como é que entra a participação da TV Globo a partir do ano que vem, com essas imagens? A gente também tem que... A participação... Você está falando de autorização. Exatamente, isso. Então, ela já... O pré-reunião que a gente teve com eles, eles também estão interessados nos filmes, mas ainda não deram resposta, está uma negociação de seis meses. Eles, independente de qualquer coisa, se a gente for exibir lá ou não, já têm uma pré-conversa que eles vão autorizar as imagens para poder passar, ou na ESPNs, eles já conhecem o projeto e tudo. Mas aí tem toda essa questão de TVs, que a gente vai ver como é que vai ser. Mesma coisa para Bandeirantes, assim. Bandeirantes, Record. No caso do Paulo Hortense, acho que muita imagem é Globo Bandeirantes, principalmente Bandeirantes, que o Luciano do Vale narrava muita coisa. É, mas... Daí é uma negociação à parte. É, é uma negociação à parte. Aí vai de vocês. O que a gente conseguiu fazer é a Cinemateca, ESPN, OTAB, essas mais complicadas, que são acervos parceiros, e as outras instituições, vocês vão ter que correr com seus produtores e tal, e o que a gente tiver. Eu acho que é legal isso. Por isso tem o grupo virtual, porque vocês vão poder conversar. Ah, eu consegui dar o valor na Record. Então, vocês combinam, porque eu acho que é melhor a gente saber do valor coletivo do que cada um comprar por um preço diferente. Daniela, eu queria voltar na questão da ESPN. Eles passam, a gente vai lá, faz a pesquisa, e aí a gente teria uma cópia do que interessar, tipo, com uma marca d'água, e depois, quando a gente apresentar o contrato, vocês passam a imagem sem, é isso? Isso, você está falando das imagens. Você vai lá, vai fazer a pesquisa, vai passar com a marca d'água, e daí depois... Depois a gente vai ter mais tempo para falar de dicas e procedimentos ainda, bastante. Agora, a gente vai chamar um pouco aqui a Silvia, Vena, que é a nossa parceira e amiga minha, que a gente se cruzou. E eu falei, era você que estava faltando no meu quebra-cabeça, que é advogada de direitos autorais e direitos de personalidade. A gente tem um escritório de advocacia parceiro, que é o Rubens Naves, no edital, nos contratos e tudo, e a Silvia veio como parceira só para essa questão de direitos autorais e de personalidade que ela vem fazendo. A Silvia é, além de amiga, mãe, nossos filhos são amigos de escola, e por isso que a gente se cruzou, é a nossa outra rede, como a gente está falando que a gente não é só coordenadora de ONG, nem de projeto, a gente tem outras instâncias também. E a Silvia foi uma surpresa, ela vem trabalhando, ela é advogada, mas ela foi e é produtora, não sei se continua como produtora, mas da Rita Lee, está fazendo o filme com a questão dos direitos do Milton Nascimento, está fazendo do Vivenders Internacional, o contrato, então ela tem uma super experiência para colaborar e entende muito dessa área. Até falava que você quiser falar um pouquinho mais da sua experiência. Sim, tudo bem, gente. Na verdade, eu sou advogada na área de direitos autorais há 25 anos, e há cinco anos, mas sempre trabalhei em empresas de comunicação, na Folha, no UOL, na HBO, no IG, na TV Cultura, sempre nessa área, e sempre muito ligada à área de produção, justamente porque há 20 anos atrás, ou há 25, mais perto, há 20 ou 25 anos atrás, pouquíssimos advogados se prestavam a ficar perto da produção, sabe? Tinha o jurídico e a produção, e ninguém conversava. Quando o Crescente me contratou na Cultura, em 1991, porque, assim, eu estudei direito, daí fui estudar direito autoral na França, fiz meu mestrado lá e voltei. Assim que eu voltei, eu fui contratada na TV Cultura, mas eu era assessora do gerente de produção, eu não trabalhava no jurídico, porque eles queriam, justamente, alguém que conversasse, que traduzisse para o jurídico o que estava rolando na produção, e vice-versa. Então, essa foi a minha primeira experiência trabalhando como advogada em um âmbito de produção. Mas, então, eu fiquei 20 anos trabalhando sempre em departamento jurídico de empresas de comunicação, e, há cinco anos, eu resolvi fazer o meu escritório. Embora eu nunca tenha trabalhado no escritório de advocacia na minha vida, eu falei, não, eu vou fazer o meu escritório, vai ser do meu jeito. Assim, eu trabalho muito no estilo meio boutique, como a gente fala, porque é muito tudo comigo, eu gosto de me envolver, eu faço as coisas simples e as coisas complexas, qualquer liberação de imagem que seja, descobrir quem é o herdeiro de alguém, eu mesma faço, eu tenho uma assistente, tenho um sócio, mas eu sempre gostei muito de trabalhar na coisa mais simples, na mais complexa. Como a Dani falou, foi um caminho natural, sendo advogada da Rita, eu acabei me tornando empresária dela, e, na verdade, o que eu faço para ela é uma gestão de imagem e autoral. Então, com a minha bagagem na área de direito, como advogada, mas também conhecendo como as coisas acontecem no âmbito de produção, eu acabei cruzando essas coisas e faço para ela uma coisa muito mais ampla do que ser advogada dela. Enfim, e no caso dos filmes do Milton Nascimento, que está em produção há dois anos, na verdade, eu sou advogada no projeto, dos produtores, mas, como são três produtores, eu acabo fazendo meio de campo entre eles. Quando dá alguma coisa assim, sou eu que faço a parte política. Por isso que ela faz o Relacionais. Por isso que é a nossa parceira. E do Vim, na verdade, esse filme dele sobre o Sebastião Salgado, que é um filme francês, não tem nada de brasileiro, a não ser o Sebastião, obviamente, eles quiseram trazer, conversar no Brasil com diversas possibilidades, não só de captação, o que era muito raro, porque é um filme francês, não brasileiro, não tem nada de Ancine, nada, mas tem sido uma experiência muito incrível justamente sair totalmente do padrão de produção, ajudá-los a se relacionar com instituições no Brasil. O filme vai ficar pronto em janeiro, vai ser lançado no Festival de Cana, e depois vem ao Brasil. É documentário ou ficção? É um doc, é um doc. Então, assim, essa sou eu. Eu sou uma advogada bastante, com muita alegria, trabalhando muito próximo de produção todos esses anos, sabe? Com todas as dificuldades que eu já pude encarar. Enfim. Mas eu, a pedido da Dani, eu aceitei com muito prazer falar com vocês, e eu não fiz nada muito preparadinho, muito, assim, que não é muito o meu jeito. O meu jeito é mais conversar mesmo, mas esclarecer. Tudo o que eu pensei em falar aqui está essencialmente relacionado ao contrato. Eu trabalhei na elaboração da parte dos direitos autorais dentro do contrato que vocês vão assinar hoje, e dentro do edital, obviamente, o contrato é uma consequência do edital. Mas o que eu pensei em falar um pouco, e percebendo as dúvidas de vocês, um pouco dessa conversa de agora, acho que tem muito a ver com o que eu pensei em falar aqui. Em primeiro lugar, pensei em apresentar para vocês uma distinção entre os direitos de personalidade e os direitos autorais. Todo mundo faz confusão. Todo mundo. Até advogado de vez em quando. Então, assim, acho que a primeira coisa que eu queria falar é isso. Os direitos de personalidade estão previstos na Constituição. Eles não têm nada a ver com direito autoral. São os direitos que falávamos antes, os direitos personalíssimos. Eles têm a ver com a imagem da própria pessoa, a voz, o nome e os dados biográficos. Isso é protegido pela Constituição. Ou seja, são direitos fundamentais. Estão lá no bendito artigo 5º, que falam dos diversos outros direitos fundamentais. Mas a imagem, o nome, os dados biográficos, a voz são protegidos, assim como o nosso direito de ir e vir, de liberdade de expressão. Guarda um pouquinho. Guarda um pouquinho. Do outro lado, você tem os direitos autorais. Eu vou dar bem uma aérea sobre cada um para depois a gente entrar a fundo. E depois você tem os direitos autorais, que são o quê? São os direitos das criações. O direito autoral só existe depois que você criou alguma coisa. Ele não está relacionado à sua imagem, ou ao seu nome, ou à sua voz, e sim ao registro da imagem, da voz e dos dados biográficos, por exemplo. Então, assim, e o direito autoral tem sua lei própria, que é a Lei nº 9.610, de 1998, que é uma pequena evolução da Lei de 1973, embora tenha perdido boas coisas que tinha na lei anterior. Então, assim, com esses dois conceitos em mãos, é muito importante ter essa distinção na hora de produzir, inclusive na hora de criar. Então, no nosso contrato, a gente fala, mais de uma vez, que... Como é que a gente coloca? Exatamente. Vocês, produtores, vão ter que declarar e assinar que vocês... que tudo o que vocês produzirem e todos os direitos que vocês terão utilizado nessa nova obra audiovisual não violam direitos de terceiros. Então, essa é... Então, para vocês saberem quais são os direitos dos terceiros, a primeira coisa é entender essa distinção entre direitos de personalidade e os direitos autorais. Dentro do audiovisual de vocês, vocês vão ter imagem de uma pessoa, do próprio atleta, e muitos outros, entrevistados, pessoas que vão colaborar, enfim. Os direitos são iguais, do atleta e de quem mais vai falar no seu filme. Mas vocês vão também liberar imagens audiovisuais de terceiros. Seja, como a gente estava falando agora há pouco aqui, da Globo, da Bandeirantes e tal, mas tem outros tipos de audiovisuais, muito mais simples, que talvez vocês também precisem pedir autorização, como filmar a parte interna ou imagens de arquivo internas de uma reunião acontecida, não exatamente de um jogo ou de uma entrevista, mas existem imagens audiovisuais que vão ter, que têm a mesma importância e precisam das mesmas providências formais que as imagens da Otábia, ou da Globo, ou da Bandeirantes, do ESPN. Então, eu sei que alguns, todos vocês têm alguma experiência, não importa se é muito ou se é pouca, eu queria que vocês ficassem muito à vontade de a gente falar abertamente sobre toda, qualquer dúvida sobre essas coisas. Eu queria voltar um pouco num ponto superimportante que rolou agora aqui, que é a questão do cachê, se você paga cachê para a pessoa que você vai entrevistar, para o atleta, se não paga e tal. Um conselho, um dos conselhos mais preciosos que eu acho que podem brotar de toda essa convivência aqui, relacionando o que eu vou dizer com o que o Rafael disse, enfim, com o que outras pessoas disseram, com o que a Dani acabou de falar, é o seguinte, quando você está no momento de fazer o seu budget, o seu orçamento, para um filme, não importa se é curta, média, longa, não importa, mas a hora do orçamento é a hora de você pensar em tudo, inclusive que todo mundo tem que ganhar, todo mundo. Você tem que partir do princípio que tudo é oneroso, tudo tem um preço, tudo será produzido. E, se você vai produzir uma entrevista, é importante você, dentro do seu orçamento, prever uma remuneração proporcional. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu escuto muito as pessoas dizendo quanto custa, quanto eu vou pagar para essa pessoa, meu Deus do céu, se eu fosse pagar o que ela merece, e não é por aí. O importante é ter proporcionalidade. Desculpa. Por quê? Lá na frente, depois que o seu orçamento for aprovado, depois que o seu projeto for aprovado, e a hora que você começar a produzir, você tem a certeza de que você vai ter algo, você vai ter uma oferta. Eu costumo dizer, não pergunte quanto custa, diga quanto você tem. é a melhor coisa. Então, assim, você orçou R$ 500 por um cachê para entrevistar o Oscar, você orçou R$ 500, é isso que você tem, proporcionalmente, é esse o respeito que você tem com a sua obra. É muito melhor isso do que você chegar, depois de ter tudo aprovado, dizer, e, não pensei nisso, ou então, eu nunca imaginei que essa pessoa fosse cobrar. As pessoas podem cobrar ou não? O que importa é você ter uma organização prévia. E aí eu queria entrar na parte mais importante. A gente estava falando de imagens da Otab, mil dólares, sete mil dólares, eles lá, tem tudo isso muito organizado, e todos os detentores de direitos terão isso organizado. Vamos falar de gravadora. Vai liberar fonograma para sincronização. Pergunta para cada gravadora ou cada editora musical quanto custa. Eles têm isso organizado. Vocês sabem como é que funciona a liberação de um fonograma? Um fonograma, uma música, ela é feita de dois direitos autorais. O de gravação, que você vai liberar com a gravadora, e o direito autoral, de autor, que você vai liberar com a editora musical ou o detentor, o titular dos direitos de autor. Nem todo compositor tem uma editora musical, mas a grande maioria sim. Então, você chega na gravadora e pergunta quanto é para usar essa música aqui do Caetano Veloso. Ele vai perguntar para você quanto tempo, qual é o território. Vai te fazer uma cacetada de perguntas. Assim como o Otábia vai fazer também na hora de você liberar as imagens. Assim como a Globo, a Bandeirantes, todas. Então, você sempre tem... A gente estava falando aqui de, poxa, a partir de 2017, o que acontece? Toda vez que você vai pedir liberação de direitos, de música, de imagem, de trecho de audiovisual pré-existente, o que quer que seja, a primeira pergunta será quanto tempo você quer? Então, na hora de você pedir um orçamento que é para formar o seu orçamento, você vai ter que ter um orçamento dessas pessoas, você já vai pedir um orçamento que tem abrangência. Enfim, três anos, cinco anos. Por quê? Porque quando você entrar em produção e for obter a licença efetivamente, e você só vai ter a licença sem a marca d'água, para a música, para a imagem, para o que quer que seja, será assim, quando você for pedir a licença, você já teve o tempo do orçamento já decorreu, ou parte dele, e você tem a certeza de ter mais um tanto, que é o tempo de produção, de lançamento e uma vida, vamos dizer, um ano, dois anos. Então, é muito importante pensar nisso no planejamento do seu orçamento. Você já tem os orçamentos que você pretende, junto com o seu orçamento. E depois, na época da licença, as liberações vêm sem as marcas d'água. Enfim. Então, esse processo que vocês vão passar com a Otabi, vocês vão passar com música e com outros trechos aqui da Cinemateca, de qualquer outro trecho de audiovisual que forem liberar. Esse é um ponto bastante importante. E aí, eu queria entrar mais fundo no contrato de vocês. Que, esse ano, a gente colocou de uma forma bem clara o que precisa ter justamente nas licenças que vocês vão pedir. a gente colocou item por item, justamente já tentando ajudá-los a formar os pedidos de licença que vocês vão fazer. Que é que, enfim, todos os direitos que vocês vão liberar têm que ter vigência até 2016, território ilimitado, a possibilidade de distribuição por terceiros, prever os meios de exibição que estão lá, todos na cláusula do contrato, os direitos para divulgação e making-off, porque não é só o audiovisual, tem o making-off também. Você tem que liberar os direitos para todas as peças que você vai produzir. E a possibilidade de reprodução em DVD para distribuição gratuita, para cumprir aquela cota de distribuição para escolas, enfim, instituições. E, depois, a gente incluiu esse ano também essa questão da comercialização por terceiros, por quê? Porque o IPR, até 31 de dezembro de 2016, o IPR vai ter os direitos exclusivos de comercialização desses filmes numa parceria com vocês. Inclusive, colocamos uma remuneração no contrato, se, quando isso acontecer, uma divisão de porcentagem, onde 60% fica para a produtora e 40% para o IPR, mediante um contrato específico, que, quando acontecer essa comercialização, terá um contrato. Só para ficar claro, o IPR é uma associação sem fins lucrativos. Então, todo esse dinheiro que é 40%, se a gente conseguir vender, dê tudo certo, ele vai para o próprio projeto. Então, a qualquer momento, vocês vão estar sabendo para onde vai, o que vai, se quiser ir lá, perguntar, fazer auditoria, pode ir, porque não tem porquê, a gente não tem lucro. Então, é verdade, a gente não tem lucro. Eu falei assim, vou abrir uma produtora que acho que é mais negócio. Mas, enfim, é para isso mesmo, exatamente para poder, chegar em 2017, vai pagar os direitos, a gente tem uma verba, talvez para poder pagar os direitos, para divulgação, para um evento no Rio de Janeiro, é para essas coisas que saem um pouco do orçamento quando a gente elabora o projeto. Então, um ponto importante, ali, quando eu disse que a gente segurasse o direito de personalidade em uma mão e o autoral em outro, quando você tem uma obra audiovisual, ou até mesmo uma foto, não precisa ser uma obra audiovisual, pode ser uma foto, você tem ali uma necessidade de obter uma autorização, o direito de personalidade, você autoriza, você não cede direito de personalidade, você autoriza o uso da imagem, o uso do nome, o uso de dados biográficos, é uma autorização. Ninguém pode ceder, ou melhor, você pode ceder o seu direito de imagem para alguém que vai fazer a gestão da sua imagem, que vai utilizá-lo dentro de algumas, de algum contorno, de algum, de um combinado, certo? Mas, quando você tem uma foto ou um audiovisual, você tem a necessidade de autorização da pessoa retratada e o direito autoral de quem criou aquela obra na qual a imagem está contida, certo? Então, é por isso que, quando a gente está falando de Otábia e de Rede Globo, e tal, a Otábia vai te liberar o direito de imagem do atleta e o direito de usá-lo naquela obra audiovisual olímpica ou de esporte que está naquele âmbito de proteção do COE, certo? Quando você vai para a Globo, a Globo, ela já... Ah, então você conseguiu ou para a ESPN ou para a Band, ah, então você já tem a liberação da imagem do atleta, da Otábia? Ah, então agora toma aqui meu audiovisual que eu produzi, eu sou produtora audiovisual, eu não tenho direito do atleta, entendeu? Então, assim, é muito importante essa distinção para você começar, você olha para qualquer obra, você desconstrói ela, você sabe que direito está aonde. Isso é muito importante, ter esse olhar bastante distinto. Eu gosto muito de perguntas, eu falei para a Dani, eu falei assim, eu vou falar muito pouco porque o que eu gosto mais é de perguntas, acho que ajuda muito mais todo mundo. Essa questão do direito do atleta agora me abriu uma grande dúvida aqui. Até então, a gente, eu pessoalmente estava imaginando que a Otábia tem o direito de arena, ou seja, tudo o que acontece ali dentro... Isso. Mas o direito do atleta, da imagem dele... Em arena. Porque aí o... Ou seja, eu compraria o direito do atleta de usar uma imagem, mas a imagem é produzida pela Globo. Não. A Otábia vai te conceder o direito, ou melhor, você só precisa ir à Otábia se você precisar de imagens do atleta em ação, em arena. Certo? Se você vai fazer uma entrevista com o atleta vivo, você vai pegar a autorização direta dele. Obviamente. Ele não está em arena, ele não está jogando, mesmo que ele esteja em fase ativa. Certo? Não precisa ser... Enfim, ele... Não precisa ser... Não depende se ele está aposentado ou se ele está ativo atleticamente. Entendeu? Sim. Então, é isso mesmo. O direito de arena que, dentro do esporte, tem que ter autorização do atleta. Exatamente. Silvio. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, direito de personalidade, por exemplo, uma figura pública, Fidel Castro, que ele tem um acontecimento central na história da Paula e Hortência. Eu tenho que pedir autorização para o Fidel Castro? Bom, como ele tem uns 100 anos, acho que vai ser... É, que está em estado de coma, praticamente. A resposta é sim. Sim. Quando você tiver dúvida, é sempre sim. Eu vou dizer por quê. Você vai produzir uma obra audiovisual brasileira, segundo as leis brasileiras. E, pelas leis brasileiras, você não pode oferir lucro com uma obra explorando a imagem de alguém, principalmente uma pessoa notória. Sim. Então, assim, você precisa, sim. O que você pode... O que muitas vezes... O que é muito comum no caso de uma figura tão notória como ele, uma figura internacionalmente reconhecida, é... Entrar em contato com a assessoria dele, de alguma forma, tem caminhos, não é tão difícil assim. E... Apresentar o projeto num parágrafo, por escrito, obviamente, e solicitar a liberação. Nesse caso, você pode até dizer que você tem um orçamento para isso. Mas eu duvido que uma pessoa como ele aceite um cachê. É possível. Eu vou pegar esse gancho, porque... Ele está esperando. Deixa eu só perguntar um negócio que tem a ver também com o direito de personalidade, que, para mim, tudo que eu já fiz e tudo, é o mais difícil de lidar, porque, sobretudo, quando entra, como disse, ele acabou de dizer, na famosa zona negra do espólio, em que a própria pessoa não está mais lá para assinar aquela ótima autorização que a gente pega dela mesmo, a gente vai ter um pouco isso. Por exemplo, se, no nosso caso, a gente vai contar a história da Olimpíada de 32, que não tem mais ninguém vivo, mas, obviamente, a gente vai contar, falar sobre coisas que pessoas que estavam ali viveram, mostrar imagens em que elas estão lá e tudo. Toda a parte de direitos autorais, das imagens, a gente é fácil de detectar quem é o dono, tem um preço e tal. Mas, tem lá um sujeito...